Ó Karen, que enrolaceira é essa? Que horas tu vai se decidir no negócio da casa? Vamos sair dessa casa aqui ou não? David, tenha calma. Eu tô lendo a Bíblia, eu tô pedindo a resposta pra Deus assim. A gente não pode simplesmente fazer isso na empolgação, David. Não lendo a Bíblia, Karen. A gente tem um negócio de ouro na mão pra se resolver, pra mudar essa casa, comprar uma melhor, e tu fica nesse negocinho da Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai resolver o quê? Tu vai achar um negócio aqui que vai te dizer onde é que tem que ir? David, aqui eu tenho todas as respostas aqui dentro. E eu sei que Deus vai falar comigo e vai me dizer se essa é a melhor coisa que a gente fazer agora, amor. Resposta, cara. Tá nesse negocinho, nesse papinho de resposta? Olha, o negócio é assim, ó. Aqui é nós dois. Eu e tu conversando. Tu te decide. Não bota Deus no meio disso aí, que não tem nada a ver. Deus tá lá no céu. E assim, ó. E a gente tá aqui na Terra. A gente faz as coisas aqui. Ele tá no meio de nós, David. Ele tá aqui, ele tá vendo. Ele que... Pra gente estar aqui, ele que nos ajuda em tudo. Olha, Karen, olha. Ele tá no meio de nós, Karen. Ele tá no meio de nós do quê? Eu não entendo. Eu já tô com um saco cheio com esse teu papinho de crente aí. Olha, desde quando que ele resolveu alguma coisa? É o... É o... Nossas decisões. A gente toma uma decisão e segue aquela decisão. Agora tu fica nessa aí. Toda hora. Ai, que Deus é que é. Ai, que eu vou orar. Ai, que eu vou exigir. Amor. Vou preparar um negocinho. Mas pelo amor de Deus, né? Amor. Mas é verdade, amor. Assim, ó. É porque tá te faltando fé. Mas assim, ó. Se tu tiver fé, tu vais entender que Deus dá várias respostas pra gente. Dá vários sinais. Quando a gente precisa, tenta ter um pouco de fé sobre isso. Ai, vários sinais. Vários sinais do quê, Karen? Eu não entendo saco pra essas coisas que tu fica aí falando. Eu quero agir. O certo é. A oportunidade pintou. Nós temos que resolver e agarrar isso aí e resolver agora. Seguinte. Ele quer a resposta até as quatro horas da tarde. Se quatro horas da tarde ele não tiver a resposta, como é que ele vai fazer? Vamos perder o negócio. Por causa que tu não tens uma coragem de tomar uma atitude e dizer. Não, não, meu marido. Pode ir lá tomar. Não, vou ter que conversar com Deus. Deus vai me responder. Ele vai te passar um WhatsApp. Vai te ligar pra ti. Vai falar assim. Não, ó. Karen. Ó, Karen. Eu vou resolver pra ti. Manda aí o negócio. Não é assim. David, David. Não leva na brincadeira. Tenha fé que ele vai dar a resposta pra gente. O que vai ser melhor pra gente fazer, tá? Fé, Karen. Fé. Ó, é o seguinte. Eu vou lá pro meu quarto. Eu não quero me estressar contigo. Tu te decide. Quatro horas da tarde eu vou perguntar pra ti. Vamos comprar ou não vamos? É o ponto final que eu tenho que dar pro cara. Não quero perder a oportunidade, tá? Tu te resolve aí. Deus, por que que esse homem não tem fé? Sabe? E assim, esse negócio dessa casa tá me dando, sabe? Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que realmente não é pra gente fazer, pra gente comprar. Não sei. Eu tô sentindo. Eu posso estar enganado. Parece um negoção, mas... Ai, mas eu vou... Eu vou ler aqui, eu vou orar e eu sei que ele vai me dar uma resposta. Ô, amor. Olha só, eu queria falar contigo. O que foi? Eu tomei já a minha decisão, tá? Tá. E aí, como é que eu vou fazer? Amor, a gente não vai fechar o negócio. Ai, eu não acredito, Karen. Poxa, eu não acredito. A gente tem uma real oportunidade de melhorar de vida. De organizar toda a nossa vida que tá desmoronando. E tu faz um negócio desse. É, amor. Tu tens razão de estar desmoronando. Porque falta fé. Eu não tô com o meu coração limpo pra fazer esse negócio. Eu tô sentindo. Assim, se fosse pra ser, como foi quando a gente comprou essa casa? Eu senti um negócio bom, mas eu não consegui. Falta fé, cara. Que fé, cara. Eu já falei pra ti. Deus tá no céu. Ele, aqui na terra, quem resolve as coisas somos nós. Como é que falta fé? Eu tô vendo falar essas coisas. Eu não aguento mais ficar falando essas coisinhas, esses papinhos de crente. Que engraçado, né, David? Antigamente, tu era um homem da igreja, tu era um varão que tava sempre lá, orando lá na frente, falando as línguas. Agora, tá assim, tu não acredita em mais nada e eu não tô te entendendo, David. Sabe? Tu precisa ter fé. Eu acredito agora na razão. A razão resolve os problemas. A ciência, a gente vai lá, pão, resolve. Tudo tem um motivo. Agora, fica aí nesse mundo de fantasia, que Deus vai mandar uma bola de fogo e vai resolver um negócio e vai mandar uma carro. Eu sei que essa é a forma de Deus estar falando comigo, que não é pra gente fechar esse negócio, tá? E assim, ó, eu vou te dizer, isso me deu mais certeza, na hora que tu saísse da sala e eu abri a Bíblia, em Provérbios 14, 10, disse o seguinte, a casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. E eu continuei lendo e no final ainda disse, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando pra algo pior. Então, isso era a palavra que eu precisava de Deus pra dizer que realmente não era pra gente fazer isso, amor. Vamos na igreja comigo. Segue a minha palavra que a gente vai melhorar de vida. O nosso casamento tá desmoronando, amor. Eu já não aguento mais tu enchendo a minha cabeça com essa monte de baboseira. Ó, é o seguinte, tá? Tá desmoronando? Tá. A nossa vida tá ruim? Tá. Por quê? Porque tu não tem a capacidade de tomar uma decisão pra gente fazer algo pra melhorar na nossa vida. Reerguer. Essa era a oportunidade da gente reerguer e tu jogasse pelo lixo. Não, amor. Não. Eu tô pensando, ó, não dá, não dá. Eu não sei o que eu vou fazer. Depois dessa, tu acha que a gente vai melhorar de vida? Não vai melhorar coisa nenhuma. Ah, fica aí com tuas historinhas, com a tua Bíblia. Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus, Deus, me dê força, me dê força. Tá tão difícil levar esse homem pro lado da fé. Me dê força porque eu não entendo por que que ele não acredita no Senhor. Senhor, meu Deus. Ah, Sérgio, tudo bom? Só um pouquinho que eu vou pegar pra ti o negócio ali. Ô, meu amigo, tá aqui, ó. O David vai me ajudar bastante. Ô, querido, só toma cuidado pra não quebrar, né? Pra saber como é que é, né? Vocês são sensíveis. Ô, e deixa eu te falar. Sabe aquela casa lá que tu ia comprar lá? Ah, não sei, sei, sim. Mandou pro Pedro, né? Mandei, mandei, mandei. Então, cara, ainda bem que tu não fechou negócios. Porra, porque... Se deu mal, tá? Se deu mal, mas eu que passei pra ele, mas se deu mal. Então, deixa eu te dizer. Ele mandou a entrada pro cara. Quando foi ver, o cara sumiu. Não, querido. Desapareceu com a entrada dele. Rapaz, e era mais de 100 mil a entrada. Imagina, era golpe, cara. Meu Deus, era golpe, né? O Pedro tá indo a ladeira abaixo. Ah, malidade. Acabou com ele, tá? Ah, imagina, né? Porque como é que ele vai se erguer agora depois de sair? O dinheiro que ele tinha guardado? Você lembra que ele juntou há tanto tempo? Bom dia, carinho. Meu Deus do céu, pai. Ainda bem que eu não comprei mesmo, olha. Ô, Sérgio. Ok, obrigado mesmo. Depois de conversão, é isso. Coma cuidado, velho. Valeu. Rapaz, era golpe. Olha, se eu tivesse comprado aquele lado, tinha uma lascada. Bem que a carinha me avisou. Ai, ai, amor. O Sérgio veio aqui buscar o aspirador? Sim, né? Enprestei pra ele. Ah, tá. Mas, deixa eu te falar. Sabe aquela casa lá que a gente tava vindo pra comprar? Hum, tá. O Pedro comprou. Ah, ele comprou que bom pra ele, né? É, não tão bom assim, sabe? Ele fechou o contrato, deu uma entrada, não sei lá, porque tu falei que era mais de 100 mil, tudo. E o cara acabou sumindo. Sumiu, deu um golpe, assim, não foi só ele, foi mais pessoas. Depois o dono da casa realmente apareceu. E falou que aquela casa não tava sendo nem anunciada, era realmente um golpe e ele perdeu tudo. Tá passando, coitado. Maior trabalho agora pra ele. Pois é. E ainda tu duvidasse de mim, né? Duvidasse da minha fé, dizendo que Deus não tinha falado. É, bem que tu me avisasse. Pois é. Eu te falei que as palavras de Deus, David, é poderosa. Sabe? A gente tem que parar e ouvir que ele conversa com a gente. Ele mostra o melhor caminho. Claro, ele dá o livre-arbítrio. Escolhe se tu queres ou não seguir o conselho. Eu sempre segui o conselho de Deus e olha como é que a gente tá. Nossa vida tá boa. A gente não tem o que reclamar. Eu vou te falar que eu preciso mais buscar ele mesmo, sabe? Preciso ir na igreja contigo, tirar um tempinho pra conversar com ele, né? Se ela conseguir escutar e entender da forma que tu entende. Não, não precisa entender da minha forma. Ele vai conseguir conversar contigo da forma dele. É só tu ter tranquilidade e ter fé, que é o principal. Hoje à noite tem culto às novas. Vamos comigo? Não, eu vou contigo. Eu vou tentar me aproximar mais e tentar me resolver com Deus e ver se as coisas começam a andar direito do nosso lado, né? Não, mas já tá andando. Olha só. Olha o livramento que a gente já teve, viu? E eu vou lá no quarto e eu vou agradecer a Deus porque eu tenho certeza que foi ele que mostrou pra gente esse caminho. É, ele é um livramento bom pra gente mesmo. Não, olha, pra falar, a gente tava lascado. É, eu vou lá fazer a minha oração e depois eu vim terminar a pia. Tá bom, não, não. E você, já agradeceu Deus hoje? Deus também tem um propósito na sua vida. Se você crer, curte e compartilha esse vídeo e divulgue pra mais pessoas essa mensagem.